Como que seu pai conseguiu convencer a Dona Paula a ir descansar? Ela parecia muito cansada. É, quando a gente era pequeno, se eu ou a minha irmã ficássemos doentes, ela se preocupava muito. Fico feliz por estarem se dando cada vez melhor. Esses meses que eu passei fora me ajudaram a vir a vida de uma outra maneira e valorizar a minha família. Eu já falei que pra mim a Ofélia é como uma mãe. Mas eu sempre quis ter um irmão. Bom, então um cunhado pode ser um irmão emprestado. Você tem razão. E muito em breve vamos ser. Quer um café? Não, obrigado. Oi, Guzmãozinho. Eu não sei se você acredita, mas... Nunca deixei de pensar em você. Não precisa mentir, Nick. Você jurou que me amava. Eu confiei nisso e fui correndo atrás de você. Você foi? Sim. Eu fui até lá e fui muito indiscreto. Eu entrei no seu quarto com um buquê de flores enorme. Encontrei você e o seu marido sem roupa na cama. Sem roupa. Guzmão, não, não, não era o que você estava pensando. Com certeza foi quando a gente estava super triste e acabou bebendo demais. Mas nada a ver. Não aconteceu nada, eu juro pra você. Eu vi uma coisa muito diferente do que você está falando e eu fui embora. Se a gente tivesse esclarecido as coisas naquele momento, tudo teria sido diferente. Guzmão, eu te amo. Não adianta se enganar, Nick. Preferiu acreditar na Kendra e não em mim. Eu implorei pra você não se casar e você se casou. Então, Nick, agora deixa eu ser feliz da minha maneira e com quem eu quiser. E você não quer ser feliz comigo? Guzmãozinho, as coisas não são como você pensa. Eu senti sua falta, eu te procurei. A única coisa que eu queria era estar com você. E eu tenho que acreditar? Tem. Tem sim, porque é verdade, Guzmão. A terapia que eu fiz graças a você me ensinou que as mentiras são como uma bomba relógio que sempre acabam explodindo e ferindo quem a gente gosta. Francisco, eu sei que eu te magoei. E foi como se eu tivesse magoado a mim mesma porque você é parte de mim. Acredita, não aconteceu nada entre o Roy e eu, absolutamente nada. A gente continua sendo os amigos de sempre. Me escuta, Guzmão. O nosso casamento foi por pura conveniência. Eu admito que eu errei. Acreditei em todas as mentiras que a Kendra falou de você. E também acreditei nas histórias da Liliana. Mas, por favor, agora eu te peço. Me perdoa. Eu posso passar a vida toda pedindo. Não vale a pena. Guzmão, por isso eu fui atrás de você. A Beatriz me deu o endereço onde você morava. O quê? Você me procurou? É, mas eu não te dei sorte porque me falaram que você tinha voltado pra cá. Olha, tanto faz. Agora isso não importa mais. É melhor você seguir o seu caminho e eu o meu. É claro que importa. Porque o nosso amor vale a pena, Guzmão. Eu vou te dar cento e vinte e cinco motivos pra te provar, Guzmãozinho. Cento e vinte e cinco motivos pra você se convencer que eu tô falando a verdade. Cento e vinte e cinco motivos pra você voltar pra mim. Cento e vinte e cinco motivos pra você voltar pra mim. Cento e vinte e cinco motivos pra você voltar pra mim. E que você vai entrar pela porta e que vai me beijar muito, muito. E que a gente vai se amar. E que você é meu marido, eu sou sua esposa. Carta número três. Pois, Guzmãozinho, eu liguei pra minha casa pra dizer que eu te amo. E pedir que venha me buscar. A Liliana atendeu. E me disse que... Vocês dois estão namorando. Namorando a Liliana? Você me esqueceu tão rápido. Como você fez isso porque eu não consigo. Eu não consigo. Eu não posso acreditar que a Niki me escreveu essas coisas tão bonitas. Eu não posso acreditar que o brilho em meus olhos seja a tua carreira.